E aí meus amigos, tudo bom com vocês? Olha só gente, hoje quinta-feira, 31 de março, dia de TBT. Leandro já iniciou aí, eu vou continuar por aqui. Hoje a gente tá com um cenário um pouquinho diferente aí pra fazer esse TBT especial pra vocês, viu? Hoje vamos falar sobre os kits de limpeza aí, uma cobrança nossa que foi atendida pela Prefeitura de Pedreiras. Vamos falar também sobre a MA122 que liga Pedreiras a Lima Campos, que também foi uma cobrança nossa, a gente cobrou e a Prefeitura fez. Só fez porque a gente cobrou. Vamos falar sobre as nossas enquetes nas redes sociais aí que fizemos devido ao episódio de ontem na Câmara de Vereadores de Pedreiras. Eu fiz uma caixa de perguntas lá no Instagram do Repórter do Povo perguntando a opinião do povo, perguntando se aprovam o trabalho dos vereadores da Câmara de Pedreiras. Vocês vão saber a opinião do povo por aqui nessa reportagem, viu? Então vamos lá pra primeira matéria que é sobre os kits de limpeza pra esse TBT de hoje. Então vamos lá. Vocês estão vendo na tela essa reportagem que passou no dia 29 e 30 desse mês que foi ontem e antes de ontem. Eu estive nos abrigos juntamente com o Leandro Zebra aí mostrando a realidade dos abrigos da cidade de Pedreiras disponibilizados para os afetados pelas cheias do Rio Mearim. A gente fez reportagem, a gente fez entrevista e durante a conversa com as pessoas que estão desabrigadas, a principal reclamação delas foi a falta de equipamento de higiene e de limpeza. A gente vai deixar um trechinho na tela pra vocês verem dessa reportagem e a data lá em cima, viu? A gente vai conversar com a Lilia, ela que mora lá no Pavel Gelado e agora tá desabrigada aqui no Colégio Baculado Conceição. Lilia, fala pra gente a situação aqui desse abrigo de vocês. A situação aqui não tá muito boa, porque a gente sai de uma lagação, tá em outra, tá um horror aqui dentro. necessidade de alimentação também, kit de limpeza não existe, não tá existindo, tá entendendo? Chega, mas não é o básico. É, ainda nós estamos precisando aqui de limpeza, limpar os banheiros que não tem, nós estamos precisando aqui de um bocado de coisa. Nós estamos precisando de um bocado de coisa. O povo tá boa, a administração na noite tá boa. O povo tem medo de falar, agora eu não tenho medo de falar. Se tá errado, eu meto o cacete mesmo. Porque tá errado, são bandos de vereadores que foram eleitos pelo povo e esqueceram o povo. Vocês viram aí, né, gente? O senhor aí cobrou material de higiene, de limpeza, que até então, lá no CAIC, ainda não tinham sido disponibilizados. Foi só uma vezinha, mas depois não foram de novo. As pessoas cobraram aqui com o Repórter do Povo, cobraram com o programa e ainda ontem a Prefeita de Pedreiras esteve no CAIC aí, dando, né, doando kits de higiene e de limpeza aí para as pessoas tão desabrigadas que estão lá no CAIC. Bom, tô mostrando aqui na tela pra vocês aqui um print aí, que foi de uma publicação no Instagram da Prefeita, onde ela mostra fazendo a doação desses kits de higiene e de limpeza. Então, como hoje é dia de TBT, vamos relembrar aí, estamos relembrando agora, né, essa cobrança nossa que fizemos aí no CAIC e ontem a Prefeita atendeu após a denúncia do Repórter do Povo, após a reclamação aqui feita através do Repórter do Povo. Agora, continuando o nosso TBT, vamos falar aí da AMA-122, que liga Pedreiras à cidade de Lima Campos. Gente, vocês estão vendo na tela aí uma reportagem que eu fiz no dia 21 de fevereiro deste ano. Fui lá pedir os moradores, mais especificamente os moradores daquela região das Tabocas ali, um pouquinho antes do presídio. Pediram a prefeita do Repórter do Povo lá pra cobrar melhorias por parte do governo do estado, rapaz. Pois é, fui lá, mostrei aquela buraqueira doida que tava lá, principalmente naquela curva perto desta Tabocas ali, causando grande perigo pras pessoas que trafegam por ali, principalmente à noite. Aquela AMA tava bastante perigosa, bastante buracada, buracos bem fundos mesmo. Conforme vocês estão vendo na tela aí a reportagem que tá passando aqui em cima. E ontem, o secretário de infraestrutura, Marcos Brunieri, o famoso gaúcho aí, rapaz, teve lá com toda a sua equipe, fazendo a operação tapa-buracos na AMA-122 aí. Vou mostrar pra vocês o trechinho aqui do vídeo do secretário de infraestrutura, Marcos Brunieri, pra relembrarmos esse TBT, né? Fui lá, cobrei dia 21 de fevereiro e ontem a infraestrutura tava lá. Boa tarde, pessoal. Hoje dia 30, exatamente 2 horas e 50 minutos, estamos aqui na AMA, que faz divisa com o Lima Campos, até chegar em Pedreiras. Estamos fazendo aqui a operação tapa-buraco, essa curva aqui que é uma curva muito perigosa, os motoristas vêm e não sabem do buraco, acaba freando em cima e tá pra ocasionar algum acidente. A infraestrutura está vindo aqui e fazendo toda essa melhoria para que isso não aconteça. A infraestrutura não para, é fazendo tapa-buraco nas estradas, a AMA, fazendo tapa-buraco dentro da cidade e em todo lugar que tiver a necessidade. Então, gente, vocês viram aí, né? Eu tava lá no dia 21 de fevereiro, fizemos a cobrança e ontem, dia 30 de março, a prefeitura foi lá e fez a operação tapa-buracos na AMA-122. É isso aí, gente. Esse foi o Repórter do Povo, dia de TBT, relembrando aí algumas notícias, algumas matérias aí da nossa cidade de Pedreiras, viu? Esse é o Repórter do Povo para o programa Acontece Me Arim. É com você aí no estúdio, Leandro.